Já foi dada a largada das vendas para o cruzeiro temático da Xuxa. E para quem quiser embarcar nesse passeio com a Rainha dos Baixinhos, pode preparar o bolso. Os preços começam a partir de R$ 3 mil, podendo chegar a quase R$ 15 mil. O anúncio da novidade foi feito pela própria apresentadora. O navio sairá entre os dias 25 e 28 de março de 2022. E tem uma outra novidade por aí. A Rainha dos Baixinhos irá celebrar o seu aniversário de 59 anos, junto com os 4 mil passageiros embarcados nessa aventura. Além disso, para quem for junto com a loira poderá contemplar no navio, exposições, festas temáticas, gincanas, teatro, filmes, personagens, além de muitos convidados especiais.